As vitrines ganharam uma paisagem que imita o habitado animal. As placas explicativas sobre os exemplares da fauna e flora da região ficaram maiores e mais evidentes. Com um simples toque na tela do monitor, é possível saber qual a origem do animal e até o som que ele emite. Além da reformulação do espaço, o museu prepara para o próximo mês a inauguração de um meliponário, que é um local para a criação de abelhas sem ferrão. O Museu de Biodiversidade do Cerrado está em uma área total de quase 238 mil metros quadrados e conta com recursos pedagógicos, materiais tecnológicos, brincadeiras, jogos e livros. A unidade fica aberta para visitação com acompanhamento de monitores de terça a domingo, das 8h às 5h da tarde. Música 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 Legenda Adriana Zanotto